Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular também de investimentos. Vamos lá então para o nosso vídeo de fechamento semanal. Hoje dia 25 do 8, já estamos aí na reta final do mês 8, né? Então vamos lá, pessoal. EWZ, que rompeu a LTA semana passada, usou ela como agora uma resistência. Lembrando, né, inversão de polaridade na análise técnica. Tudo que uma hora é suporte e é rompido, vira resistência, né? O inverso é verdadeiro. Então usou aí a LTA como uma resistência e tem aí um pivô de baixa, talvez, para a semana que vem, se perder a região do 30.08 e o 29.60, beleza? O SP500 devolveu o movimento e a mesma coisa, né? Se vier para perder 43.16, vai fazer um pivô de baixa, mirando 41.73 lá na média de 72 períodos. O DX, fecha perto da máxima, continua mirando 104.997 no alvo de 2 milhões de fibro do pivô. O petróleo deu uma belíssima recuperada, falhou no 111 do pivô do diário, né? Voltou bem para cima, tem que ver se é 87.50. Para baixo, tem que perder aí essa região do 82.30 para poder mirar 80 e o 78.15, correto? O ouro cai 0.13, falhou no 111 do pivô de baixa. Para cima, mirando a média de 20 e nas retrações, correto? O minério de ferro na semana, fechou perto da máxima, para cima tem que vencer o 119.25. Para baixo tem as retrações e médias como suporte, tá bom? E o Bitcoin, está testando ali a média de 200 no gráfico semanal. Se perder essa região, mira na retração de fibro de 23.950. Para cima, tem que vencer o topo anterior, tá bom? Maravilha. Falando agora do nosso mercado, vamos lá. O DI, deixa eu ajeitar aqui o semanal. Aproveitar, mostrar para vocês aqui. Nós fechamos algumas posições hoje, só não vou mostrar aqui o nome de cada posição. Mas nós fechamos uma aqui que foi com 5%, tá? Foi na compra, deu stop gain. Fechamos também outra com 3,5%. Deu uma parcial de 2,97%. Teve outra que deu parcial de 3,26%. Então, muito bom, muito bom, muito bom, né? Grupo fechado aí, seguimos firmes na missão de entregar conteúdo de qualidade. Seguindo a técnica, sem fazer loucura e vivendo, né? Já passou o tempo de ficar o tempo todo pregado na tela. Aqui a gente tem as operações de swing trade, faz um acompanhamento bonitão. Tem ali o acompanhamento diário, obviamente, para quem quer. E seguimos firme e forte, né? Então, aproveita aí para convidar você que não faz parte ainda do grupo fechado. Venha fazer parte. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Luciano, qual que é o valor? R$100,00 por mês. E se eu quiser planos maiores, tem desconto? Tem. No semestral você tem, se não me engano, 10% de desconto. Eu tenho que olhar lá certinho, mas dá um desconto legal aí. Você com certeza ganha mais de conta do que deixar o dinheiro parado na conta para tentar ganhar esses juros aí, tá? Então, vale a pena sim o pagamento adiantado aí. E você garante aí a permanência em diferentes cenários do mercado, né? Tem época maravilhosa no mercado, tem época muito mais difícil, mas trabalhando com profissionalismo, disciplina, calma e serenidade, a gente consegue desenvolver e desenvolver bem. Então, muito bom. Então, vamos lá. Seguindo aqui o semanal, pessoal, nós temos aí o DI. O DI fecha a semana em queda de 0,64. Segurou no alvo ontem de 9,915 para cima, mirando as médias. Beleza? O semanal está mirando a média de 200. E BOV sobe 0,37, porém no diário acionou o PC de venda de ontem, fechou abaixo da média de 7,2. Para baixo está mirando de 114,066 e o 113. Se perder esse 113, vai fazer pivô de baixa, tá? O IFNC está mirando também esse fundo aí de 11,483. Tem o 11,350 que se perdido vai fazer pivô de baixa. Ou seja, materiais básicos está testando o fundo anterior. O semanal está na média de 20. Se perder aí, mira na média de 200. Small cap está na média de 200 no semanal como suporte. Está na média de 400 no gráfico diário. E aí eu chamo a atenção que se vier para perder esse 105,54, 104,35, vai fazer um pivô de baixa sinistro aí no diário, tá? Dólar futuro cai 2% na semana. Acionou o PC de venda no semanal, né? Está mirando o fundo anterior. No gráfico diário tem o 9,3 de venda para segunda-feira se perder a mínima de hoje, beleza? E o índice futuro sobe 0,35 na semana. Também acionou o PC de venda no gráfico diário. Está mirando o fundo anterior, tá? No gráfico semanal ali está em cima da média de 20. Para baixo tem o fundo anterior. O topo anterior, aliás, como um ponto de suporte. Falando agora das Blue Chips, Ambev está mirando a LTA. Cumpriu o alvo no gráfico diário em 13,66 do pivô. Movimento extremamente técnico, bonito, sensacional. Mais uma vez aí, né, cara? Trabalhando com disciplina, serenidade, tranquilidade. Vamos que vamos. Eu não passei essa venda, mas eu sei de alunos lá no grupo que pegaram o PC de venda ontem, por exemplo. Eu mandei análise lá no grupo fechado. O stop aí era de 2,5% e 3% para um alvo de 4, 5%, né? Então, para quem aceitou a relação de risco, foi extremamente feliz hoje com o alvo, né? Então, meu, é isso aí. Grupo fechado. Seguimos firme e forte. B3 caiu em 24%. Tem que fechar abaixo desse 13,44 aí no diário para poder confirmar o pivô de baixa e mirar 12,64. O semanal está mirando a média de 7,2 e 200. Banco do Brasil ficou de lado na semana. No gráfico diário, falhou na retração de 50%, para baixo está mirando 45,66. Que se perdido, vai ter briga no 45, bola. E aí, se perder, vai confirmar o pivô de baixa. Bradesco, renova fundo. Para baixo, mira 14,5. Elet 3, sobe 5,19. Alto importante, não há dúvidas. Luciano, é um PC de venda no gráfico diário? É. Eu venderia aí, não gosto de vender ou comprar PC quando fecha abaixo ou acima, sacou? Igual, esse PC de compra no semanal, eu não pegaria, porque o ativo fechou abaixo da média de 20. Eu gosto quando fica acima da média de 20, entendeu? Que é o caso lá do IBOV. O IBOV, ele acionou o PC de venda, mas não fechou acima da média de 20 em nenhum momento. Então, manteve a força da tendência, entendeu? Então, prefiro entrar dentro desse movimento. Então, assim como eu não pegaria esse PC de compra, dialete, eu não pegaria o PC de venda. Para cima, tem que vencer a média de 200, para baixo, mira o gap. Itaúsa, ali foi um PC de venda legal no diário, eu perdi a mínima de ontem, né? Para baixo, mira 9,15, 9,01. Itaú, para baixo tem o fundo anterior, se perder, 6,573 está chamando. JBS está testando a média de 7,2 de novo, se perder aí, mira 17,22, 16,50. Petrobras sobe forte, 5,10%. Gráfico diário, está deixando 9,3 de compra para segunda-feira. Para cima, mira 3,3, 4,6. Suzano, caiu 1,50%. Gráfico diário, reagiu onde tinha que reagir. Ontem eu falei lá no grupo fechado, né? Que eu esperava uma reação nesse 48,80. Entrou reação, para cima, mira 51,50 no topo anterior. Vale 3, sobe 1,39 na semana. Não me empolga, está por baixo de todas as médias. Para baixo, segue mirando 58,89 no fundo anterior. No gráfico diário, está mirando também no fundo anterior, no 61. E WEG, por baixo, está devendo ali os 35 como suporte. E tem licença, um segundo, pessoal. Tosse. Para você, não se passou nem um segundo, mas para mim, eu tive aqui uma crise de tosse. Mas tudo certo, vamos lá. Falando agora dos pedidos do pessoal lá no grupo aberto. Marco Polo, como 4. Como 4, diário, tem que vencer ali a região no 6,15 para mirar 6,5. Por baixo, as médias servem de suporte. Semanal tem o 9,3 de compra. Eu não compraria ainda, tem divergência ali no MACD. Por baixo, tem a média de 9, chamando. O ideal seria vir na média de 9 para poder justificar uma compra. Valide também uma correção normal. O gráfico diário está de lado. Continua mirando 19,69. Sim, por baixo, as médias servem como suporte. Recrossul 4, ativo. Entrou reação hoje, mas nada que empolga muito. Para baixo está mirando esses fundos anteriores. Na verdade, veio, né? Aqui no 1,25. É, entrou reação no suporte. Para cima, tem as médias ali como resistência. Esse pedido foi da Maria. Agora o pedido do Felipe, PTBL. PTBL cumpre o 6,60 para baixo o 6,33. O ativo está muito fraco. Muito fraco mesmo. Desde que perdeu a LTA. Vou lembrar, né? Aqui, quando deu esse 9,4 de compra aí. Esse 9,3 eu falei que eu não pegaria. Questão de indicadores, etc, coisa e tal. Também porque falhou o topo. Enfim, de lá para cá, o ativo realmente pesou o movimento. Fez um pivô de baixa. Cumpriu o primeiro alvo. Para baixo, mira 6,18,5,42. JHSF. Para baixo, está mirando o fundo anterior 4,57. Se perder 4,41, ele vai fazer pivô de baixa para mirar 3,75. Para cima, tem que vencer a média de 20 períodos. Marfrig. Gráfico semanal, está mirando 6 reais de novo. Depois de ter falhado o topo ali no semanal, né? No gráfico diário, está chegando na parte baixa do canal. Que era o objetivo desde que testou a média de 200 lá em cima. Então, esperamos reação aí nessa parte baixa do canal. LJQQ3. O ativo está na média de 20 no semanal. No gráfico diário, acionou ontem o 9,3 de venda. Para baixo, mira 5,09 no fundo anterior. Se perder, tem fluxo chamando lá no 4... Na verdade, tem fluxo chamando 4,20. Mas o alvo mesmo é 4,63. Beleza? O Clayton pediu tenda. Tenda no gráfico diário. Confirmou o pivô. Por 1 centavo, não deixou o 9,2 de compra para segunda-feira. Ideal agora é ficar de lado segunda-feira para poder deixar o 9,3 para terça-feira. Aí vai ficar interessante. Beleza? CSNA3, cumpre o objetivo em 11,92 de fundo anterior de 11,82 depois de ter acionado o 9,3 de vendas. É uma região muito importante. Espero uma reação compradora aí. Se perder essa região, mira 11,61, 11,50. Beleza? CSNA3. Já falei. Tesla 34. Gráfico diário. Deu uma boa reação para cima ter que romper o topo anterior. Semanal. Olha. Fechou muito levemente abaixo da média de 20, né? Mas, pô. É, está na LTA, né, cara? Está no topo anterior aqui também. Ah, se eu tivesse de olho no ativo, eu teria pego esse PC de compra. Na verdade, tem aí esse PC de compra para semana que vem, né? O ativo está testando LTA, está testando média de 20, média de 7,2. Está deixando o PC de compra para cima. O alvo é lá no 47,21 no alvo do pivô, tá? Está bem interessante esse movimento aí. Pedido agora do Rafael. Simpar. Simpar no semanal. Testou parte alta do canal. Para baixo, mira parte baixa do canal. No gráfico diário. O ativo tem um pivô de alta ativo. Tem? É, mas está numa região de resistência monstra aqui, né? Por baixo tem a média de 7,2 e 200 como suporte. Nesse movimento aqui eu iria mais no semanal, tá? Está com mais cara aí de que busca a parte baixa do canal. Beleza? Usem 5. Usem 5. Para baixo segue mirando 6,65. 6,50. Nada de novo aí. CNA já falei. ABCD4. Perder 17,61 em fechamento vai fazer pivô de baixa, mirando 16,59, 15,81, tá? Pancadaria aí no ativo. Ó, doutor Preve. O DPV3. Ativo no semanal está no dia de venda, mirando o fundo anterior. No gráfico diário cumpriu o alvo de 10,30. Para baixo, mira 9,93. Sem sinal de cansaço no momento. Bova11 também acionou o PC de venda no gráfico diário. Para baixo, mira 109,85. O Alexandre pediu Cielo. Cielo foi uma das que estávamos vendidos no grupo fechado e fizemos parcial. Hoje, orientei a parcial lá no grupo fechado. Para baixo, segue mirando 3,5 e deixa andar. Semanaal está num vaziozão gráfico que tem mais espaço para baixo. Triunfo. O ativo está no pivô de baixa, mira 3,15 para cima. Só se vencer 4,10, que aí cancela... Na verdade, não cancela ali, né? Isso toparia o pivô de baixa. CSN mineração para baixo, mira 3,86 no fundo anterior no semanal. No gráfico diário, acionou o PC de venda. Eu não venderia esse PC aí só porque está na zona dos 111 do pivô, tá? Para você confirmar esse pivô de baixa aí, fechando abaixo 3,97. Aí vai ficar, de fato, interessante. Ryzen. Ryzen, no gráfico diário, segurou no 3,48. Estou testando a média de 20 agora. Pode rolar um PC de venda aí? Pode, ideal seria romper a média de 20, voltar, fazer para o back para poder fazer pivô de alta. Aí ficaria legal. O Daniel pediu Rura11. Rura11 está de lado no gráfico diário. Para cima, mira 10,73 no topo anterior e 10,86. Para baixo, tem a média de 7,2 como suporte. Gráfico semanal, ativo segue em franca tendência. Por baixo, as médias servem de suporte. Nada de assustador nisso daí, tá? Caem em HY, para cima, mira 101,91 no alvo de 100%. Para baixo, as médias servem como suporte. Um segundo, outra crise de tosse. Bueno, bora lá. Então, seguindo. Pedido do Rogério agora, Lojas René. Lojas René ontem já tinha confirmado pivô de baixo para baixo, mira 14,5. Tocou balha. Natura. Natura cumpre o fundo anterior no gráfico diário. Fechou abaixo na média de 200. Está em uma região de alvo de Fibo. Para baixo, tem 14,40. Chamando ali como próximo alvo, tá? Ativo está bem fraco. Alexandro pediu o seu Martinho. O semanal está em um PC de compra mirando 40,49. No gráfico diário, está indo fechar a simetria ali. Depois de ter falhado 111, quatro vezes aqui embaixo, né? O ativo está indo buscar a simetria lá no 37,49. Jales Machado. Segurou no meião de Fibo. Voltou no alvo que era o 8,44. Tem análise minha. Segunda-feira lá no grupo fechado. Falando disso aqui. Olha, se segurou no 6,93, a tendência é buscar 8,44. Imagina que você tomou risco nessa posição. Cara, você tinha um stop técnico aqui de 5% para um potencial alvo de 17. Isso aqui é mais que 3 para 1, cara. Espetacular, né? Então, sensacional. E agora é o seguinte. Fechando acima desse 8,44 aí, vai confirmar pivô de alta mirando 9,46, tá? E simpar, já falei. Deixa eu ver os ativos que se destacaram hoje, se tem algum que eu não falei. Pão de açúcar, né? Pão de açúcar está num movimento bizarro de baixa aí. Semanal, ajuste aí, né? O lance do spin-off com a êxito, coisa e tal. Está mirando o fundo anterior no semanal, tá? Está mirando o fundo anterior no semanal em 5,50, beleza? CVC B3 que vem penando muito desde que a URB quebrou. Agora esse escândalo envolvendo a 1, 2, 3 milhas. É óbvio, né, cara? Se eu fosse investidor do CVC, como eu já fui no passado, é evidente que eu faria a conta de 2 mais 2, são 4, né, cara? Pô, se... É óbvio que o modelo do negócio é diferente, mas é um setor inteiro impactado. Não tem jeito. Se a Decolar tivesse ações na bolsa, com certeza ela estaria caindo igual. Se a Max Milha, se a Hot Milha, se estivesse na bolsa, também estaria caindo igual, né? Então, agravou. Acredito sim que agravou. Ativo bateu no alvo de 2,35 para baixo em mira 2,15, tá? MRV. MRV pancadão hoje, hein? 6,5 de queda. Cumpre o alvo do PC de venda que assinou hoje já, ao perder a mínima de quarta-feira. Já veio no alvo de 12,20. Perder aí 11,92 em fechamento. Vai confirmar pivô de baixa, mirando 10,75. Aí é porrada caixão em vela. Local Web, gráficos diário. Ó, esse aqui é um PC que eu não pegaria, sacou? Porque fechou acima da média de 20. Ah, Luciano, mas assinou e desenvolveu. É, paciência, né? Fazer o quê? Mas eu não pegaria pensando nesse modelo aí de tendência, né? O ativo parou na LTB, para baixo está mirando o fundo anterior que serve como um suporte, beleza? Então é para lá que está mirando. E arezzo aí para a gente finalizar. Arezzo está de lado no gráfico diário. Fechou abaixo, está 200. Para baixo tem suporte lá no 7,2,5 na média de 400. Beleza? Então é isso daí. Meu, muito obrigado pela presença de todo mundo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Para a galera que está no grupo fechado, meu agradecimento especial para todos vocês, né? Afinal, tudo isso que eu faço aqui é para poder promover um conteúdo de qualidade para vocês ali no grupo fechado. Um serviço ímpar. E, meu, se tem uma coisa que nunca vão poder me criticar, é que eu entrego pouco. Pelo contrário, eu entrego muito. E é meu modus operandi, né? É do jeito que eu prefiro trabalhar. Prefiro ter a certeza, a tranquilidade, a consciência leve de que eu dou o meu melhor em tudo que eu faço, do que aquela coisa de, pô, eu poderia ter feito mais. Não, eu faço tudo que está dentro do meu alcance e seguimos firme e forte, né? Não à toa que estamos aí há três anos no grupo fechado. No mercado financeiro, de forma pública, eu já estou há oito anos. E eu mesmo operando mercado financeiro. Comecei lá com Bitcoin. Eu tinha 14 para 15 anos. E estou aí há tantos anos, né? Então, firme e forte. Vamos que vamos. Muito obrigado para todo mundo. Fiquem com Deus. Excelente final de semana. Bom descanso para todo mundo. Valeu, pessoal.